A venda corporativa é considerada uma excelente opção para a compra de veículos robustos com tecnologia de ponta e descontos especiais. Aqui na Alemanha Veículos, a sua concessionária Volkswagen no Piauí, é possível encontrar um atendimento personalizado e descontos exclusivos. Seja você um empresário, produtor rural, taxista, proprietário de uma autoescola, aqui há o veículo perfeito para o seu negócio. Nesta sexta-feira, a empresária Luziana Lages, do grupo Hora Telecom, recebeu 15 veículos da marca Saveiro. Ela já é cliente da Alemanha há mais de oito anos. Foram escolhas de carros que nós utilizamos no dia a dia, carros utilitários que têm resistência, trazem segurança e conforto também para os nossos colaboradores que utilizam eles. Os carros vão ser utilizados no trabalho do campo, na montagem das estruturas para a rede de internet. Precisa ter um bom veículo porque isso diminui a espera do cliente. Quando a gente tem uma frota nova, esse ano, a Hora está inovando em vários setores e nós estamos organizando, reorganizando toda a empresa. E a compra da frota nova faz parte dessa inovação. A empresária recebeu condições especiais na compra corporativa. Nós na Hora Telecom já compramos aqui há algum tempo já e aqui nós sempre encontramos boas condições, tanto de preço como de parcelamento, um ótimo custo-benefício. É um carro certo para o seu negócio. Essa é a principal marca da venda corporativa. Quem tem CNPJ, uma microempresa, produtores rurais, profissionais que trabalham como taxistas, encontram condições especiais. A gente tem toda a nossa linha Volkswagen com descontos especiais. Você que tem CNPJ, seja o MEI, seja o CNPJ de volume, o frotista, que é o caso agora que a gente vai fazer essa matéria, a gente tem excelentes condições, são descontos direto de fábrica. Para quem precisa completar a frota de veículos, uma linha empresarial completa. A Alemanha Veículos também oferece as melhores condições do mercado para atender as necessidades de locadoras de veículos, com carros versáteis e eficientes. Há também as opções para autoescolas, qualidade e segurança para futuros motoristas. O volume de vendas, ele está ultrapassando o estoque. Por quê? Porque são várias categorias de benefícios. Você que tem algum tipo de deficiência, você pode comprar o carro com isenção. O taxista, que ele utiliza também dos benefícios, que é um carro para transporte. Nós temos o CNPJ, nós temos o produtor rural, autoescola também. Nós temos laboratórios e até funcionários mesmo da revenda têm desconto espetacular. Hoje foi um dia de festa na entrega dos veículos.